Fala meus amigos, direto aqui do Fórum GD, segundo dia de evento aqui em São Paulo, primeira edição do ano. Não poderia faltar aqui um bate-papo com a Edmund, uma empresa impressionante o crescimento de vocês aí, Gabriel. Tudo bem com você? Graças a Deus, obrigado aí, Ricardo. Hoje veio prestigiar o evento, dá uma olhada aí. Exatamente. O Fórum é sempre um encontro do nosso mercado. Eu vi aí no corredor que você encontrou vários amigos, clientes também. A Edmund também está crescendo legal, porque está com uma operação bacana. Bacana, cara. E a gente tem que prestigiar mesmo, o evento que o Grupo Fraga faz para a gente, o Thiago, todo esse esforço de ter um trabalho tão bem feito. A gente tem que prestigiar, encontrar os amigos, networking. Eu falo para o pessoal aqui nos corredores que é o melhor, com certeza, o melhor encontro de networking do mercado. Não tem para ninguém, né? O melhor cafezinho que você sai daqui com pelo menos alguma coisa. Com alguma informação de mercado ou encontrar algum amigo. Ou sempre alguma coisa boa acaba acontecendo, cara. E falar em coisa boa, fala para a gente aqui, do público da Solar TV aqui, a Edmund também está trazendo muita coisa boa esse ano para o mercado, né? Legal, cara. Na verdade, sim. A Edmund cada vez mais trabalhando para se aproximar do integrador, né? Buscando soluções aí para o mercado de energia solar. Nas duas verticais, né? Tanto na App Solar quanto na Edmund Fintech. E o trabalho não para, né? A gente precisa sempre trazer novidade aí para o pessoal, mas o intuito é sempre fazer com que os nossos clientes integradores consigam vender mais e alavancar melhor o seu negócio. E eu vi também que em algumas apresentações da Edmund que eu pude acompanhar, do Ricardo, do pessoal, o número é bem expressivo. Quem passa a usar o app da Edmund, toda a solução, a gente fala, a solução 360, né? Da Edmund, isso faz uma vantagem incrível para a operação do integrador, né? Legal, cara. Eu acho que o maior barato da Edmund hoje, para mim, Ricardo, é o fato da gente ser, na parte do software, né? A plataforma ser White Label possibilita que o integrador realmente se empodere da ferramenta, a qual a gente investe muito em tecnologia para poder facilitar a vida do integrador. E ali ele encontra CRM, proposta online, gerenciamento de projetos, pode fazer os projetos ali. Então, assim, tem uma gama de serviços dentro da App Solar. Mas o fato de ser White Label, do integrador conseguir colocar a logotipia dele, as cores que mais combinam com a identidade visual da empresa dele e poder se empoderar dessa ferramenta, além de poder comprar equipamentos junto com a gente, é algo que tem feito muito sentido para entrantes de mercado e até para grandes empresas que não tinham uma ferramenta como essa, né? Então, assim, a gente vem investindo bastante para que ela se torne uma referência de mercado e gratuita, que essa é a grande negócio, né? Fazer com que o nosso integrador use a ferramenta, consiga usar todas as funcionalidades da ferramenta, melhorar a usabilidade dele com relação ao plano de negócio da empresa dele, junto com os fornecedores, junto com os parceiros do próprio negócio, e aí alavancar melhor as suas vendas e crescer. Então, é o que tem feito sentido para a gente, é realmente trabalhar para que isso seja melhor desenvolvido cada vez mais. E você consegue agradar todo porte de integrador, né? Aquele cara que começou no mercado agora e precisa de uma ferramenta como essa, é sensacional, Gabriel, não tem nem o que falar, assim, porque quem usa a ferramenta não sai da ferramenta, né? Porque facilita a vida mesmo. É, a gente está muito feliz, assim, e na parte da Fintech, a gente também pensou exatamente nessa maneira de que o usuário se torne um usuário contínuo, que a gente possa ajudar ele a fechar o negócio na ponta, através de maquininha, link de pagamento, antecipação de recebíveis, enfim, tem um monte de soluções da Edmo Fintech, e sobretudo o IT Label também. Então, o cara, quando ele envia o boleto para o cliente dele, vai o logotipo dele, vai a marca dele, isso empodera o integrador, profissionaliza a operação do integrador, e eu acho que é isso que faz sentido para a gente, é o que a gente tem tido muito desejo de continuar tocando essas inovações aí para frente, porque o retorno dos integradores que estão trabalhando com a gente tem sido muito positivo e a gente tem recebido feedbacks muito positivos de resultados bons. Legal, e uma coisa puxa a outra realmente, né? Com certeza. Quando você fala do app da Fintech, quando você fala desse cara que foi para a ferramenta, e depois ele começa a ver que, poxa, mas eu dou um passo aqui, eu já posso comprar o equipamento? Exato, exatamente. Eu não preciso sair daqui, correr atrás e ir ali. Exatamente. Não, faz tudo na Edmo. Tudo na Edmo, inclusive agora dentro da própria app, a gente está com a API diretamente ligada no Santander, então o integrador já pode simular e contratar o financiamento já dentro da ferramenta, e as soluções financeiras, assim, cada hora a gente está inventando alguma coisa, uma coisa nova para ajudar realmente o integrador a fechar mais negócio na ponta, que é o que a gente quer que ele faça. Independente de comprar equipamento com a gente, eu acho que as soluções da Fintech são para todos, é uma solução muito democrática, tanto que a gente já tem mais de 25 distribuidores trabalhando com a nossa solução de meio pagamento. Cada hora esse número aumenta, né? Cada hora que eu converso com você... E aqui no evento a gente já conversou com uns dois, três, conversamos com o pessoal da GEL, ontem foi fechada essa parceria. Enfim, cara, a gente trabalha realmente para fazer sentido para o mercado, né? Não é uma coisa que faz sentido somente para a Edmo, a gente tem que poder ajudar a alavancar a venda do nosso cliente, a gente transacionar esses meios de pagamento através dessa marca e dessa ferramenta que nasceu para ajudar a fomentar negócio dentro do nosso segmento é o mais importante. Que legal, e a Solar TV também está no Edmond Banking. Exatamente, é um parceiraço. Usa, recomenda. Exato, usa, usa o cartão, usa tudo. Gabriel, obrigado. Obrigado a você, cara, é um prazer. Obrigado, pessoal, um abraço para vocês. Obrigado, contem com a gente. Vamos falar mais aqui, vamos trazer mais informação, fique ligado na programação da Edmond, não, na programação da Solar TV. Da Edmond também. Mas que a Edmond também está dentro da programação. É isso aí, cara, valeu, Gabriel. Obrigado, valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.